É isso aí, mais um aí menina, você pediu o brega, eu tô mandando mais um aí pra você. Você esteve ao meu lado e roubou a minha paz, você, eu vou te encontrar tempo, você me serve de exemplo, você é doida, você é doida demais, você é doida demais, e você é doida demais. Doida, doida, você é doida, eu nem quero e nem preciso, que amor doido sem juízo, para comigo viver, pois eu sou aquele homem, que pensou lhe dar meu nome, e você tem que saber. Todo dia me enganava, sempre você me trocava, pelo amor de outro rapaz, você é tão leviana, nisso você não me engana, você é doida. Você é doida demais, você é doida demais, e você é doida demais, doida, doida, você é doida. É isso aí pessoal, tô mandando aí, que a menina pediu aí, a menina esprega pela mão. É a seguinte. Neste corpo meio e tão pequeno, com uma espécie de veneno, bem gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo, com seus olhos, com seu beijo, com seu jeito de abraçar. E foi com isso que você me conquistou, com este jeito de veneno, com este gosto de mulher. Qualquer coisa é só pedir que eu vou passar pra vocês aí, ensinando essa música aí, tá? Tem essa aqui também. Não me canso, de falar, que te amo, e que ninguém, vai tirar, você de mim. Nada importa, se eu tenho, você comigo, eu por você faço tudo, pode crer no que eu digo. Sou feliz, e nada mais me interessa, não vou ser triste, e nem chorar por mais ninguém. O nosso amor é puro, espero nunca acabar. Por isso, meu bem, até juro, em lugar, em nada mudar. Aí, tem essa. Você é a luz, é a estrela e no ar. Você é a luz, é a estrela e no ar. Você é a luz, é a estrela e no ar. E quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carninho, me põe na boca um mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, você é luz, terra, estrela e luar Você bem sabe que não lhe promete o mar e rosas Nem sempre o sol brilha, também há dias em que a chuva cai Se você quer partir pra viver, por viver sem amor Eu não tenho culpa Eu não lhe prometi o mar e rosas Qualquer coisa é só pedir ela toda de um lado ensinando Pa, 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 oita dos filhos Tudei pra conseguir bem o seu amor Sofri da esperança de viver feliz Pensei que o nosso amor não morreria Me enganei, foi tudo um sonho Me enganei, foi tudo um sonho Acordei, pa, 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 tudei Pra conseguirpre o seu amor Sofri da esperança de viver feliz Pensei que o nosso amor não morreria Me enganei, foi tudo um sonho Acordei ser feliz, muito amor sempre quis Mas você só mentiu E agora tão sozinho não sei aonde irei Talvez alguém no meu caminho Alguém que possa dar-me um pouco de valor Então não lembrarei mais do seu nome Procurarei fazer feliz quem me fizer Quando eu te encontrei Eu não me imaginei que minha vida iria mudar Mas gostei que você fez questão de evitar meu olhar Seus amigos então descobriam a razão que mudou Sou você Que você também sente o amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou por mim Seu desejo em me procurar E dizer do amor que também eu sentia Que veio alegrar meu viver Se você me quiser Comigo ficar mandando embora a minha solidão Se você me quiser, eu lhe dou meu amor Farei você muito feliz Se você me quiser 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 Valeu galera É só pedir essas músicas que a gente manda aí pra vocês Com muito prazer Tamo junto Obrigado Valeu